Aí eu entrei, eu subi em cima da coisa do carro, e falei, calma, calma, aqui é a TV, aqui é a TV. Daí os caras, pá, pá, pá. Para mim era divertido, ao mesmo tempo pesado, né? Porque quando você pegava um repórter que ficava, pá, 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 lá, fazendo aquela entrevista longa, era complicado, porque você tinha que ficar ali carregando aquele peso, que era pesado, uns 8 quilos, 10 quilos. Antigamente a equipe do jornalismo era cinco pessoas, tinha o motorista, o repórter, o operador de câmera, o iluminador e o cinegrafista. E aí, assim, a equipe grande, o pessoal saía de Kombi, teve época que saía de táxi, porque às vezes não tinha equipamento, era uma, era assim, a TV tipo, não era Globo ainda, era TV Pontal na época. Quando o link era no MJ, né? Esse caminhãozinho com todo o equipamento, câmera, cabos, geralmente essa, essa o MJ saía para o local do ao vivo e montava para tudo, alinhava antena. De 50 funcionários estão envolvidos na cobertura de carnaval. Deixava pronto, a gente só chegava com a câmera, ligava a câmera, você entregava a câmera para o técnico, o caminhãozinho. E o técnico que ligava a câmera e tal. O único trabalho do cinegrafista, do repórter, do cinegrafista naquele momento, era balancear a câmera, fazer um ensaio com o repórter, e aí só esperar o ao vivo. A equipe não era definida por causa do sistema analógico. Não era o sistema que... Era por causa do equipamento. Qual câmera? Se a câmera precisasse de um operador de VT, aí você precisava do repórter cinematográfico do operador de VT. Porque na verdade você, o cinegrafista, ele faz o foco e enquadra. O resto é tudo operador de VT, né? Às vezes ele até podia ter feito o enquadramento, e ele, no subconsciente dele, estava gravando. Só que se ele não falava, grava, ou se a gente não ouvir também, porque às vezes a gente ia fazer um carnaval, aquele barulho. E aí a gente está lá atrás dele, e ele fala, grava, mas se ele não falar, grava! Gritando, né? O operador de VT, ele sempre tem que estar junto. E além dele operar o VT, ele tinha que fazer a anotaçãozinha. De tudo que eu gravava, ele colocava lá. Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Porque a hora que ele chegava com a fita na... A gente chegava com a fita na TV, ele pegava aquela ficha técnica. De tudo que eu fiz, de take, ele dava para a edição. Era um trabalho muito gostoso de fazer, muito interessante, mas tinha que estar atento 100%, porque qualquer falhazinha que dava ali, qualquer desatenção, poderia ter um erro que todo mundo ia perceber. Não tem como falhar. Então, é um setor que exigia muita atenção. A uma tique, ela era também maior, né? Ela tinha... Era grande. E aí também as fitas, os cinegrafistas gravavam direto nela. Então, às vezes, acontecia drop-out. O que era drop-out? Aquele ruído, né? Feio que tinha na imagem. E a gente não podia usar aquela imagem. E a fita já não ajudava. A fita, você está gravando, você pegava uma entrevista de meia hora. Você tinha que parar a gravação no meio, porque a fita ia acabar. Com 20 minutos ia acabar. Você tinha que parar ali, trocar a fita, esperar. E isso é uma entrevista importante. A hora coletiva você perdia. Ela tinha uma complicação maior, porque às vezes a fita amassava, enroscava no VT, né? Então, ela, às vezes, enroscava. Aquela parte que enroscou, você perdia, porque amassou. Então, amassou, não dava para meditar mais. Quando a usina Sérgio Mota foi alagada, teve o alagamento, teve três fases de alagamento. Numa dessas, teve que ser resgata dos animais. Então, existia uma equipe do governo, do Estado, que ele resgatava os animais e a gente foi lá fazer as imagens. O Paulo Alves, ele foi de helicóptero para fazer umas imagens aéreas. E eu fiquei com a Valéria Garbulho para mim fazer umas imagens terrestres. Sete integrantes do movimento dos Sem Terra ficaram feridos hoje num tiroteio na Fazenda São Domingos, no pontal do Paranapanema, a oeste de São Paulo. Eles foram recebidos a tiros durante uma tentativa de invasão. Eram tensos, sempre foram tensos. Porque eram conflitos armados, tinha troca de tiro. Mas eu fui logo após que teve o tiroteio. Então, assim, você ficava escondido atrás de carro, os jagunços das propriedades ostentando as espingardas, né? Tudo encapuzado, os Sem Terra querendo invadir. Só o pessoal esperando alguém dar o primeiro passo. E uma vez eu fui levar uma fita para o Paulo Alves, que ele estava lá em Caioá, teve uma ocupação de terra também, ele estava com o Mário Marins. E chegou lá, teve o tiroteio, a hora que eu cheguei. Aí eu entrei, eu subi em cima, assim, da coisa do carro, e falei, calma, calma, aqui é a TV, aqui é a TV. Daí os caras, pá, pá, pá. Daí todo mundo saiu correndo. Aí o Sem Terra entrou dentro do carro. Entrou dentro do carro, com tudo assim. Aí o Mário ficou escondido atrás de uma roda e o Paulinho sumiu. Falei, meu Deus, onde é que está o Paulo? E o Paulo entrou num buraco, assim, ó, tinha um buraco, uma valeta, e ele ficou escondido lá. Os cinegrafistas, eles sempre foram muito importantes. Porque, embora o cinegrafista, ele não tenha aquele status de jornalista, mas o cinegrafista, ele tem muita sensibilidade, ele tem muita experiência, principalmente para orientar os repórteres novatos. Porque o cinegrafista, ele é um repórter cinematográfico, mas eles tinham, assim, uma percepção muito grande. tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal